Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada do canal nesse sabadão 8 de junho de 2024 às 6h05 da manhã Hoje é o madruguei viu, já comecei a fazer vídeo short, já comecei a fazer vídeo e era 5h40 da manhã Já comecei a fazer, e lembrando a galera hein, quem puder pegar algum vídeo meu e assistir ele todinho Para estar me ajudando, é de hoje em diante, de hoje até dia 9, até dia 10 O Youtube me paga aí as porcentagem, aí quanto mais visualização tiver no meu vídeo lá, tempo de exibição Vai estar me ajudando aí, quem puder, quem for meu amigão aí ó, tá ok? Visualiza os vídeos aí, acerta os vídeos pra caramba aí, pra estar me ajudando aí nessa sequência de 3D agora Então vamos lá que eu vou mostrar as filhotadas que estão no ninho aí ó, o tamanho que estão Vamos começar por aqui ó Olha aqui Olha aí 2, bitelo, olha aí Tão vendo? Olha aí Bitelão, agora nós vamos pra outro, vamos caçar outro Vamos pro lado de cá ó Olha aqui Só aqui tem 4, 3 né 3 filhotão aqui, olha aí 3 filhotão aí, ó Todo mundo assustado, olha aí 3 filhotão, vamos caçar mais? Vamos? Vamos aqui pra cima aqui ó Olha aqui Vamos ver quantos que tem aqui Aqui tem 2 bitelo, olha aí 2 bitelão aí ó Aqui tem uma pomba chocando Vou olhar até que debaixo tem filhot caído pro chão Não tem Vamos caçar mais filhotes, vamos caçar Aqui tem outra pomba chocando Aqui tem outra pomba chocando Tá vendo? Vamos caçar mais filhotes Aqui tem mais uma pintadinha chocando, uma cotadinha E olha aqui Olha um filhotão aí ó Já andando pra lá e pra cá ó Olha aí Filhotão ó Olha aqui Só aqui tem Tem Só aqui tem 3 com esse aqui 4 ó Tá vendo? Tá todo mundo rodando pra lá e pra cá aí ó Olha aí Filhotada da hora Conta aí pra vocês verem ó Ó Vocês vão estranhar aí que tem mais de 10 Porque eu apanhei mais 2 filhotes E aquele ali foi eu que apanhei ó Veio lá da casa do Isaías ontem Esse aí ó Olha lá que partiu o puninho lá, tá vendo? Veio da casa do Isaías ontem Que filhotinho lá ó Aquele mais branquinho ali ó Tá vendo? Agora esse outro aqui também ó Esse outro aqui também é ó Tá vendo? Olha lá o marcador no pé dele Veio lá da casa do Isaías pra mim ontem Aí ó Uma, duas, três só aí tem 3 Vamos contar aqui Aqui tem 3 também ó Três branquinhos aí Seis Sete, oito, nove com esses aqui Vamos procurar mais Nove Nove Dez, dez, onze Onze filhotes Tá faltando filhote aí Tá faltando Vamos ver se tá caído aqui atrás Vamos Tá não Tá faltando filhotada aí Vamos ver se nós achamos eles andando pro chão Vamos lá fora aí Ali um filhote no chão ali ó Ali Não falei com você? Tá um filhotinho andando aí ó Aí ó Por isso que eu tô estranhando que tá faltando filhote aí Já tá no chão já, tá vendo? Olha aí Tem doze filhotes galera Doze Estou com doze filhotão aí ó Tá aí ó Mostrando pra rapaziada do canal E as pombadas tão se encasalando E já tem dois chocando de novo tá Aí ó Só nesse coxinho aí ó Três filhotão Tá vendo? Renatão de Sarzedo aí Mostrando aí no sabadão oito Vira aí? Então um abraço pra todo mundo E agora de agora pra tarde Vídeo um atrás do outro aí Mostrando pra vocês aí Tá ok? Um abraço aí galera Bom sabadão pra nós